Linha Avançada com José Nunes No caminho do Penta Ou se a coisa vai deixar de ter pernas para andar Já lá vamos esse grande jogo O jogo absolutamente crucial para o Benfica Ou é ou não é O empate é mau, a derrota é péssima Só a vitória interessa a vitória E o Braga está ali em cima, há três pontinhos do Benfica E pode apanhá-lo no terceiro lugar Mas primeiro o Porto, que ontem foi a Moreira de Cónigos Ganhar, fácil, há que dizê-lo Ao Moreirense, bem sei que o resultado foi 2-1 Mas aos 20 minutos o Porto ganhava 2-0 Com golos mexicanos Primeiro Herrera e depois Layoun E pronto, mais uma meia-final no Horizonte Esta na Taça de Portugal O essencial foi conseguido Os jogadores estão de parabéns Porque conseguimos Mais uma meia-final Além da Taça da Liga Em todas as frentes É importante receber isso Isto faz quase aquele som do Lito Ah, exato Conceição moderadamente satisfeito com mais este objetivo atingido Conseguimos, diz ele Siga para as meias-finais Onde o Porto vai encontrar o Sporting a duas mãos Final antecipado, ainda por cima com o Brindo Uma vez que são dois jogos Aliás, Porto e Sporting encontram-se quatro vezes até ao final da temporada Uma para o campeonato Outra para a meia-final da Taça da Liga Mais duas na meia-final da Taça de Portugal Um espaço de um mês e pouco É verdade, é verdade Um bocadinho mais, um bocadinho mais Dois meses talvez Dois meses e tal Eu acho que quando chegarem ao fim Por muito bem que se dêem Já não sabem poder vir à frente Tipo Basta É pá, mas basta mesmo Bom, voltando ao jogo de ontem Do lado moreirense A resignação Era muito difícil Era muito difícil Depois de entrarmos mal Mas fica pelo menos A atitude De tentarmos reagir E tentarmos chegar ao impacto Sabíamos que era difícil Diz Sérgio Vieira Ontem Conceição colocou vários jogadores Que habitualmente não têm entrado Assim tantas vezes No ondas inicial em campo Casilhas, Maxi, Soares Hernani, Laiun Os adeptos queriam os pesos pesados Que estavam no banco Até chegaram a gritar por Marega Marega que se lesionou É verdade, incrível Que se lesionou aquecimento Brahim e Soares também Acusaram de toques Há jornais que falam mesmo Em alarme Com as lesões no Porto Mas Conceição É pá, é só de acordar Mas acordar em 1997 Exato, exato Mas Conceição diz Que gosta muito dos adeptos E tal Mas quem manda é ele E está andando de morte Imagino se os adeptos Começam a pedir Para o Presidente entrar em campo Já ouviu o que é que era Mas eu não posso Nem dizer Na última jornada Olha Tempos ouvem Que eu olhava para o Banco do Porto E apetitam-me que me tessem O Paulinho Santos Quando ele já não jogava Entendo É verdade Mas eu penso que Com tudo isto Não ouvimos a ponta final Do sol Vamos lá ouvir Vamos lá ouvir Imagino se os adeptos Começam a pedir Para o Presidente entrar em campo Já ouviu o que é que era Mas eu não posso Nem devo Nem sou assim Quer dizer Tenho que seguir o meu caminho Tenho que seguir Aquilo que é a minha ideia No jogo Cada um ter a sua opinião E não fazer outra coisa Que só não estar a ouvir a bancada Mas eu não posso Nem devo Nem sou assim Pronto Retenham esta ideia Eu sou assim Muito bom Parece que Já estou a ver O Presidente de Pinta Costa A entrar em campo Aos 70 minutos A substituir o Marcano Tem Pinta de Central Não acho Jogou Foi a defesa central Lá está Olha Vê lá tu como eu tinha Ou então no bem-cam Para distribuir o jogo É que vai ser também Um aspecto interessante Conceição Não há uma conferência de imprensa E há aqui que eu queria chegar Em que ele não diga É pá Vocês já conhecem Eu sou assim Sempre fui assim Não há nada a fazer Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Você sempre assim Conceição Você imagina O Sérgio Conceição Com um vestido super curto A subir um telhado A ir buscar um pampagaio A subir um telhado E toda a gente louca Se for preciso Assim será Bom e vamos lá então A esta primeira jornada A segunda volta que promete O Sporting recebe o Abos no domingo Lá estarei com a equipa da Antena O Porto vai ao Estoril Na segunda-feira Lá estará o Luís Oliveira E o Braga E se calhar a nossa jornada também É muito tarde É muito tarde É verdade E o Braga recebe o Benfica Justamente É verdade É amanhã Grande jogo em perspectiva António Salvador Presidente do Braga Fala disso mesmo Espero que seja Um grande espetáculo de futebol Com muita gente no estádio E que ganhe aqui Aquele que for melhor E acima de tudo Que estejam três grandes equipas Em campo Que é isso que todos nós esperamos E é isso que eu acredito Que vai acontecer Que assim seja Que seja um grande jogo E que ganhe o melhor Diz Salvador Muito bom Salvador Salvador que depois das palavras De Bruno Carvalho Dizendo que ele é o testa de ferro Vieira no G15 E tal Responde agora assim O doutor Bruno Carvalho Foi num famoso filme Um ator Quando divulgou Um filme Do que iria ter um filho A sua esposa E agora Está a ser realizador Realizador de um filme Que ele está a ver Unicamente ele só Portanto Esse realizador Que fez esse filme Terá que realizar Um filme muito melhor Para que de facto Não o possa dividir Para poder reinar sozinho Salvador diz que Bruno Era ator E agora quer ser realizador Só lhe faltou dizer Se não Não comecem a fazer filmes Ou mesmo Não há Ou mesmo Não há um filme Ou ainda Entretanto Bruno já respondeu Por escrito Aproveitando a cena Do André Horta Estar emprestado Pelo Benfica ao Braga Quando eu digo por escrito Digo nas redes sociais E o Benfica Ter agora uma oportunidade Para o vender E o Braga não querer E tal Bruno Não é de modas E vai daí e escreve Além de trolha É agricultor Deixo lá a horta De carnide E trato de ganhar o jogo Mais palavra Menos palavra É isto E assim vai o mundo Atenção ao mercado Bruno Rivares Chega hoje Alvalade Numa altura em que JJ está na procura Ainda ontem eu disse Anteontem aliás De um jogador para E as palavras são dele A casalar com base de ódio Estás a falar verdade Eu estou Então o Mr. Egg diz Lisandro parece que vai Do Benfica para o Inter Por empréstimo E com esta me vou Que é a grande notícia Do mercado Do momento Bel Januário Grande a nome Bel Januário Vai regressar ao Nacional Depois de ter Está decidido Ao Fav Vai voltar ao meu Januário Então peraí Vai para onde? Vai para o Fav Vai regressar ao Nacional Não Estava a jogar no Fav Decidido pelo Nacional E agora Bel Januário É moçambicano Tem 24 anos E a defesa direita Internacional 7 vezes já Por Moçambique Já marcou um gol Inclusive a seleção Estou aqui a ler o currículo dele Tem 1,76m de altura Menos 1 do que eu Menos 1 centímetro Mas no entanto Tem 66 quilos E aqui já não há hipótese De comparação Que eu tenho uns quilinhos Mais do que ele Vai então Regressar ao Nacional É Exatamente Grande Bel Januário Olha Bom fim de semana Um beijinho E um abraço Beijo Beijo Linha avançada Na Tina Triggers E um abraço